Você era a mais bonita Das cabrochas dessa ala Você era a favorita Onde eu era mestre sala Hoje a gente nem se fala Mas a festa continua Suas noites são de gala Nosso samba ainda é na rua Hoje o samba saiu Maiaraia Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Quando o samba começava Você era a mais brilhante E se a gente se cansava Você só seguia adiante Hoje a gente anda distante Do calor do seu gingado Você só dá chá dançante Onde eu não sou convidado Hoje o samba saiu Maiaraia Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer O meu samba se marcava Na cadência dos seus passos O meu sonho se embalava No carinho dos seus braços Hoje de teimosos Hoje de teimoso Hoje de teimoso eu passo Vem frente ao seu portão Pra lembrar que sobrou pra crer Pra lembrar que sobra espaço No barraco e no cordão Hoje o samba saiu Maiaraia Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Todo ano eu lhe fazia Uma cabrocha de alta classe De dourado lhe vestia Pra que o povo admirasse Eu não sei bem com certeza Por que foi que um belo dia Quem brincava que sobrou pra crer Quem brincava de princesa Acostumou na fantasia Hoje o samba saiu Maiaraia Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não a pode reconhecer Hoje eu vou sambar na pista Você vai de galeria Quero que você assista Na mais fina companhia Se você sentir saudade Por favor não dê na vista Bate palmas com vontade Faz de conta que é turista Hoje o samba saiu Maiaraia Hoje o samba saiu Maiaraia Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Hoje o samba saiu Maiaraia 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 Obrigado.